Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala o Júnior Renda Direta e olha só, não se esqueça de se inscrever, curta o nosso canal. E olha aí, quem é que vai ganhar? O de short preto que voou ou o short amarelo? E aí, vamos ver esse vídeo junto? Vai lá! E aí, vamos ver. 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 E aí, vamos ver.